Bom dia, meus amores. Então, pessoal, aqui eu tô com essa barra de doce. É um doce muito bonito, de banana. Certo, pessoal? Agora eu vou tá cortando aqui as minhas cocadinhas, ó. Ó, pessoal, vou tá cortando aqui as minhas mariolas. Ó, eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Olha, tem até uma música com a mariola. Quem já comeu mariola aí, gente? Ó. Hum, que maravilha, gente. Mariola. Ó. 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 Aí, aqui, pessoal, eu só vou cortar ela agora assim, ó, no meio. Ó. Ó. Quando eu quero fazer negobom, eu coloco mais, eu deixo a calda queimar, né? Ficar aquela calda bem escura. Mas hoje eu não queria negobom, eu queria a mariola. Ó. 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 Eita, pessoal, coisa boa, você fazer o que sabe, o que gosta, né? Tô fazendo com a mão só, pessoal, que eu tô com algo que tá gravando. Ó. É. Ó. 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 Ai, pessoal, que maravilha, ó. Hum, que coisa boa, pessoal. Mariola. Quem já comeu mariola aí? Só quem é nordestino que vai saber o que é mariola. O docinho da minha infância aqui, gente. Tá certo? O docinho da minha infância. Comi muito esse docinho quando eu era criança. Minha mãe comprava os pacotes pra gente lanchar na roça. Catando mumuna. Ó. Muito bom esse doce, gente. Mariola. Doce de banana, viu? O próximo eu vou fazer com amendoim ou castanha de caju. Que é muito bom também. Bye. Ó. Ó. Que lindeza. Olha, gente, que lindeza a mariola. Hum. Olha. 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 Olha.